Ainda dentro da temática jovens, o TV em Revista destaca os cuidados com a recuperação de crianças e adolescentes desaparecidos aqui no Estado. O assunto foi um dos principais temas debatidos na reunião da Comissão de Direitos da Pessoa Humana, da Cidadania, da Participação e das Questões Sociais. A oitava reunião da comissão aconteceu no plenário José Bonifácio, aprovado o Projeto de Lei 447 de 2017 de autoria do ex-deputado Gil Lancaster, que torna obrigatória a afixação em braile das informações contidas nas gôndolas de padarias, supermercados e estabelecimentos comerciais similares no Estado. Também o PL 874 de 2017 de autoria do ex-deputado André Soares, que institui o programa Alerta de Vida Socorro Estadual para Menores, com o objetivo de aprimorar os procedimentos de recuperação de crianças e adolescentes desaparecidos no Estado. Hoje nós estamos vivendo um momento no país de muita violação de direitos humanos e o Estado de São Paulo também não é diferente. Então é criança e adolescente, é mulher, é negro, é comunidades periféricas. Nós temos muitos problemas. A comissão precisa sempre ter responsabilidade. Aqui não se trata de ser de partido A, B ou C. Trata-se de fazer a defesa dos direitos da pessoa humana. Aprovado também o projeto de lei de autoria da deputada doutora Damaris Moura, do PHS, o 565 de 2019, institui o dia da campanha Quebrando o Silêncio, de prevenção contra o abuso e violência doméstica. Dois requerimentos de autoria do deputado Douglas Garcia, do PSL, foram aprovados. O parlamentar quer discutir na comissão a situação dos policiais militares do Estado de São Paulo. A gente sabe que hoje o genocídio de policiais militares é altíssimo, os PMs estão expostos. Quais são as atitudes por parte dos direitos humanos para proteger a vida do policial militar? Isso é importante e a gente não pode deixar de trabalhar por isso. O segundo requerimento foi uma visita aprovada, um calendário de visitas aprovado dessa comissão para que nós possamos visitar a PMDFESP, que é uma instituição que cuida de policiais militares portadores de deficiência física. Aqueles PMs infelizmente são largados. Está na hora de a gente começar a pensar em políticas para conseguir inserir o policial militar deficiente físico no mercado ou no seu trabalho também, porque afinal de contas a gente tem um copom, por exemplo. Por que a gente não trabalha para conseguir alguma vaga para eles no copom? Que eles não vão precisar fazer o atendimento físico, mas sim o atendimento telefônico. Eles já sabem como funciona a atividade policial. O requerimento da deputada Beth Saundupetê, que é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, da Cidadania, da Participação e das Questões Sociais, também foi aprovado. Pede à comissão que estabeleça um calendário de visitas a 12 unidades prisionais do Estado para fiscalizar a alimentação, lotação, higiene e tratamentos médico e mental dos detentos. Quando a gente pede para visitar uma instituição pública, é porque a gente quer ir lá para ver, para melhorar. Melhorar, você fala assim, vamos fazer uma relação de presídios que nós vamos visitar. É comissão de direitos humanos, tem que ir. Tem que ir para ver como os presos estão sendo tratados, como está a lotação de determinados presídios. Nós não vamos conseguir em todos, são 177 presídios, acho que, no Estado todo. Mas tirar algumas amostragens e vamos lá, vamos para aqueles que têm um considerado bom razoavelmente e vamos para aqueles péssimos também, porque é obrigação do Estado e o Estado precisa resolver isso, como também vamos ver as condições dos trabalhadores que atuam nessas áreas. Saúde sempre tem lugar de destaque no nosso programa. Um dado preocupante é que todos os anos mais de 50 mil brasileiras recebem o diagnóstico de câncer de mama. Para alertar sobre a importância de exames, tratamento e, principalmente, conscientização do combate à doença, foi realizada aqui na LESP uma sessão solene, celebrando o Outubro Rosa, mês de prevenção ao câncer de mama. Primeiro veio o diagnóstico de câncer de mama. Rose foi identificada com a doença em 2014. A vendedora buscou o tratamento público. Após a cura, ela agora busca ajudar outras mulheres a enfrentar a doença. Tento ajudar elas o máximo que eu puder, porque é muito difícil, mas a gente precisa de pessoas que tenham determinação e força para vencer, porque não é fácil. Dona Maria Varão também teve a doença e enfrentou várias sessões de radioterapia, um tratamento que deixa a pessoa bastante debilitada. Depois de 10 anos, ela venceu a doença e veio apoiar a causa, na abertura do mês de combate ao câncer de mama. A experiência é difícil, mas eu acho muito importante um evento como esse, a divulgação. Eu tive um câncer de mama em 2009, fiz algumas radioterapias, mas eu estou bem, eu me considero curada, mas eu acho ótimo esse evento. Como a Rose e a Maria, todos os anos, milhares de mulheres no mundo são diagnosticadas com câncer de mama. No Brasil, o movimento Outubro Rosa existe há mais de 15 anos e é um dos casos mais bem sucedidos na prevenção de câncer. A incidência do câncer de mama nas mulheres de 40 ou acima dos 40 é muito grande. Então é muito importante que a gente faça esse alerta, que as mulheres não tenham medo de fazer seus exames preventivos, não só os exames de mama, mamografia, como também outros exames ginecológicos, que a mulher também apresenta câncer no útero, no ovário. Então é muito importante que se faça esse exame. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, por ano no Brasil são registrados 58 mil novos casos de câncer de mama. Esse é o segundo tipo de caso de câncer que mais mata mulheres no país. Mas com um diagnóstico precoce, o índice de cura pode chegar a até 95%. Mas ainda existe bastante desinformação sobre o assunto. A doença tem relação com hábitos de vida, como sedentarismo e consumo de alimentos industrializados e de álcool. Para os especialistas, a mamografia é um dos exames mais indicados, porque pode detectar alterações muito pequenas, que ainda não são palpáveis, o que aumenta a chance de sucesso no tratamento. Na abertura oficial do Outubro Rosa no Estado de São Paulo, vários deputados vieram apoiar a causa. E de extrema importância para a conscientização de todas as mulheres contra o câncer, mas principalmente da prevenção do câncer. Porque o que mais tem destruído mulheres, matadas, é justamente a falta de prevenção. Nós entendemos que quando se faz a prevenção, há uma chance muito grande de cura. Por isso que a gente está fazendo esse trabalho aqui na Lespe. Ter uma data para lembrar, não é sobre um problema tão grave como esse, que cerca as nossas mulheres, que mata as nossas mulheres, ele tem um caráter educativo e de conscientização extraordinário. Quem de nós não vai se lembrar no Outubro Rosa que precisa fazer um exame preventivo? Quem de nós? Nós como deputados também, exercendo políticas públicas que possam de fato dar às mulheres a possibilidade de se prevenirem, de poderem procurar ajuda médica, de poder esclarecer dúvidas também a respeito do câncer de mama, a respeito do câncer de colo de útero também, que é muito comum nas mulheres, mas que muitas mulheres, muitas vezes por falta de informação, por não ter acesso à informação, acabam não conseguindo se prevenir. Isso é uma questão de saúde pública. Nesse mês de outubro, a gente tem que fazer esse trabalho. Quanto mais evento, quanto mais conscientização a gente tiver, mais prevenção nós teremos. E quanto mais prevenção, menor o índice de morte. Que daí as mulheres vão conseguir pegar num momento bem de princípio para poder não passar por uma situação tão difícil, de câncer já em estado muito evoluído. Então o que a gente está fazendo é lutar pela prevenção. O autoconhecimento é muito importante e é isso que a gente quer. Que essa mulherada que sabe, que a gente sabe que tem força, vai pra frente, faça o autoexame, procure médico, não deixe pra depois. O mais importante é declarar o amor que a gente tem por nós mesmas. Nós somos o esteio de toda a família. Se a gente não estiver bem, nossa família também não vai estar. Então, isso aqui é maravilhoso. Solenidade aqui na Assembleia comemorou o dia da Polícia Civil. A proposta foi do deputado Itamar Borges, do MDB. O repórter Luciano Teixeira acompanhou o evento. Vamos conferir. A data é comemorada com sessão solene na Alesp desde 2006. Reconhecimento a uma corporação responsável por investigar os crimes cometidos em todo o Estado. O plenário Juscelino Kubitschek ficou lotado e teve a presença do vice-governador do Estado, Rodrigo Garcia, que abriu a sessão. De maneira muito clara, o governador João Dória vem demonstrando, não só em palavras, mas em ações e gestos, o respeito que ele tem pela Polícia de São Paulo. A nossa presença aqui deve ser entendida como o respeito do governo João Dória à Polícia Civil, o apreço e a expectativa que nós temos de que a Polícia Civil de São Paulo possa ainda nos surpreender ainda mais, com mais dedicação, mais trabalho e bons resultados, que é o que ela tem obtido até agora. Durante a sessão, 20 departamentos da Polícia Civil foram homenageados. Cada um deles teve funcionários laureados. Dentre as delegacias especializadas e grupos especiais, destacam-se aqueles que integram as estruturas do Departamento de Narcóticos, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, além do Departamento Estadual de Investigações Criminais, o Departamento de Polícia e Proteção à Cidadania e o Departamento de Capturas e Delegacias Especializadas. Autoridades de Segurança Pública do Estado estiveram presentes como o Secretário de Estado de Segurança Pública e o Delegado-Geral de Polícia do Estado de São Paulo. Uma homenagem que o nome está dizendo. É absolutamente meritória que vai ao encontro daquilo que a gente quer. Ou seja, quantos seriam os paulistas que não gostaria, nesta hora, de dizer a cada um desses policiais, muito obrigado. É isso que a nossa Assembleia está fazendo. É importante para toda instituição policial civil, para os policiais que a compõem, porque representa bem aquilo que nós fazemos e esse ato acaba reconhecendo toda a atividade da Polícia Civil e melhora a expectativa dos nossos policiais com relação ao que o governo, a que a Assembleia Legislativa pensa deles. A sessão solene aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo também serviu para comemorar o Dia da Polícia Civil, em 30 de setembro. A entidade foi fundada em 1841, há 178 anos. Este é o oitavo ano consecutivo que o Parlamento Paulista faz a homenagem. A sessão solene foi um pedido do deputado Itamar Borges. A Polícia Civil tem um papel histórico na segurança de São Paulo e uma história realmente de proteção, de segurança e de investigação que merece todo o reconhecimento da Casa do Povo de São Paulo, que é a Assembleia Legislativa. No próximo bloco, Funcionalismo Público debateu a proposta do governo de São Paulo de redução do valor das chamadas obrigações de pequeno valor. Voltamos em instantes. Legenda Adriana Zanotto